Olá, turma! Na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos estudar sobre comparações de frações com denominadores iguais. João e Maurício compraram uma pizza e dividiram ela em oito partes iguais. João comeu cinco pedaços e Maurício comeu três. João comeu cinco dos oito pedaços, logo, ele comeu cinco oitavos da pizza. Maurício comeu três dos oito pedaços, logo, ele comeu três oitavos da pizza. Quem comeu mais, João ou Maurício? João comeu mais pedaços que Maurício. Essas frações, elas têm o mesmo denominador, que são os números que ficam aqui embaixo na fração. Nós chamamos eles de denominadores, como a gente viu na última aula. Quando nós temos frações que têm o mesmo denominador, ou seja, os números de baixo são iguais, a gente vai observar aqui em cima qual é o maior número. Quem tiver o maior número aqui em cima é a maior fração. Nesse caso aqui é o cinco. Então, a maior fração aqui é cinco oitavos. Esse novo sinal que nós estamos vendo aqui se chama maior que. Então, cinco oitavos é maior que três oitavos. Para a gente representar isso, a gente utiliza esse símbolo aqui. Os lados abertos desse símbolo indica qual é o maior. Nesse caso aqui, o lado aberto dele está voltado para os cinco oitavos. Então, cinco oitavos é maior que três oitavos. Esse lado aqui, fechado, indica menor. Então, três oitavos é menor que cinco oitavos. A gente pode ler isso de duas formas. Vamos ver se você entendeu. Observem essas duas frações. Um oitavo e três oitavos. Um oitavo é maior ou menor que três oitavos? É menor. Então, o símbolo vai ficar aberto para o lado do três e fechado para o lado do um, que é menor. A gente vai ler aqui um oitavo é menor que três oitavos, já que o lado fechado está voltado para um oitavo. E agora, temos cinco sextos e três sextos. Cinco sextos é maior ou menor que três sextos? É maior. Então, o lado aberto vai ficar voltado para os cinco sextos. E a gente lê cinco sextos é maior que três sextos. Agora, nós temos dois nonos e quatro nonos. O dois, ele é menor ou maior que o quatro? É menor. Então, o símbolo vai ficar aberto para o quatro. E a gente lê como dois nonos é menor que quatro nonos. E agora, nós temos aí quatro frações. Observem que os denominadores, os números de baixo, são o quê? Iguais. Então, a gente vai observar o quê? Os números de cima. A primeira pergunta é, qual é a maior fração? Para a gente saber qual é a maior fração, a gente vai ver aqui em cima qual é o maior número. Qual é o maior número? Sete. Então, sete nonos é a maior fração. E qual é a menor fração? Para saber qual é a menor fração, a gente vai observar aqui quem é o menor. Quem é o menor aqui em cima? O dois. Então, dois nonos é a menor fração. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Um beijo, boa atividade e até a próxima!